Jesus, boa tarde irmão de Deus, vamos orar de pé, coloca o nosso coração nessa tarde, volta o seu pensamento e ora somente para Jesus, hoje é importante para Deus Deus, nos torcerão, nos motivos de Jesus, em uma só vida, para que a gente pudesse ter nossas vidas, então nós somente agradecemos Jesus, somente agradecemos que por cada dia o Senhor manifestar o seu poder sobre nossas vidas, para cada dia o Senhor estar ao nosso lado, para cada dia o Senhor jamais ter nos emparrado, então que nessa tarde nós queremos convocar o Senhor, glorificar o seu nome, nessa tarde nós queremos agradecer a Jesus por todo que hoje o Senhor possa nos levar a Jesus, nós queremos sentir o teu Espírito, nós queremos sentir o seu poder nesta tarde, então que a liberdade de manifestar o seu poder nesse momento sobre o seu poder, sobre o seu poder, que nos assiste Jesus, que o Senhor entre nessas casas, manifestando o teu Espírito, que o Senhor possa de Jesus nos encher, Pai, de tal maneira que não haja espaço, Pai, não haja espaço, Jesus, para ter esse ritual, não haja espaço, Jesus, para ter esse ritual, Jesus, para ter essa vida, e que nesta tarde Jesus, vamos sair totalmente transformados, Pai, porque estamos também em Jesus, o Senhor vão te ouvir sobre as pessoas, vão te ouvir sobre as pessoas, Deus, não haja espaço, Deus, Tu és o mundo que eu mais cego O mundo que eu vou viver em mim Eu sinto em Tuas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Levo-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto A seus ternos e negros Usa Tua glória Quero ver Eu sinto em Tuas mãos Levo-me mais fundo Eu sinto em Tuas mãos Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz me foi Eu sinto em Tuas mãos 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 Amém. 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 Amém, amor de Deus, vocês estão bem? Amém? Então vamos continuar do meu nome de Deus. Dê uma salva de palmas no nome de Jesus. Amém. 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 Caça, mas ela não é construída Olha onde a presença do Senhor está Jesus, precisamos da palavra de Deus sobre nós Anseamos, ó Deus, pela Tua presença em nosso pé Olha que essa pessoa que está dizendo para ele, diz isso Eu anseio pelo povo do Senhor Pela Tua graça sobre a minha vida Oh, Pai, hoje é o dia de pensar Hoje é o dia em que nós nos acertamos da mesa do Senhor Dentro da nossa casa, o mundo do Senhor Aí não queremos fazer o Senhor que está vendo a luz Mas pedindo, Senhor, que nos manifestem da Tua graça Vem operando, ó Deus, de uma maneira legionária e sobrenatural Em nome do Senhor Jesus E Pai, tenha que ir para a gente Para queimar em nosso coração a filha de Deus A filha de Deus, Senhor Em nome de Jesus É o que nós te pedimos Para que o abençoa a luz Viva a filha de Jesus Vamos a falar de nosso Deus Em nome de Jesus Bom, glória a Deus Boa tarde, meus irmãos Que bom que vocês estão aqui Podem sentar-se Fiquem à vontade Em nome de Jesus Esse é o nosso terceiro culto, né? Nosso quarto, perdão Nosso quarto culto Deste domingo De louvor, adoração Santa Céia do Senhor Em nome de Jesus E boa tarde A você que nos acompanha também em casa Nós estamos no estudo esses dias Sobre a proteção divina Sobre aquilo que Deus coloca sobre os seus Ah, pastora, mas é uma grande perda Então talvez seja um grande livramento E você não sabe Nós temos que compreender que os passos do Senhor Estão à nossa frente Mas para enjeitar os nossos caminhos Para nos fazer Trilhar segundo a palavra dEle Para que nenhum elemento Venhamos padecer Em alguma área da nossa vida E nós estamos naquele salmo do veículo Você que trouxe a sua Bíblia Abra lá Enquanto os irmãos estão abrindo aqui Deixa eu dar um brincadinho para você Que é patrocinador Do programa do dicionário O patrocinador que eu digo sempre aqui Que é um ministério Quando Deus chama, Deus fala exatamente O valor que você vai contribuir mensalmente Se é cinquenta, cem ou mais O Espírito Santo de Deus É que vai colocar no seu coração Eu tenho chamado a atenção Para você que tem sentido no coração De se tornar patrocinador Pastora, como é que eu faço? Você pode se direcionar na nossa igreja Aqui mesmo também na nossa igreja Ou até mesmo pelo portal Onbrace.com Onbrace.com Do seu lado esquerdo do computador Vai ter uma linha de uma patrocinadora Só clicar ali Colocar os seus dados Pronto, você já fez a sua inscrição Em nome de Jesus Agora, você que é patrocinador Não deixe fazer a sua contribuição não Eu vou passar aqui duas contas Mas se você quiser outras Pastora, tem Banco do Brasil Tem Banco do Brasil Tem Caixa Econômica Mas vou passar as duas Santander Vou passar essas duas contas Que são as mais usuais E você pode fazer a sua contribuição Agência do Bradesco É a 3378-2 Conta corrente 29.315-6 Agência do Itaú 0406 Conta corrente 42717-9 O comprovante Você pode nos enviar Pelo WhatsApp E se o WhatsApp Você pode tirar suas dúvidas A respeito de patrocinador Diz na oferta Você pode enviar O seu testemunho de férias Ou até mesmo O seu pedido Aliás No último culto de hoje Eu vou orar por todos Aqueles que nos enviaram Durante as lives do dia Os nomes para a oração Em nome do Senhor Jesus Eu falei que no último culto Eu vou orar E vou orar Apresentar a todos Em nome de Cristo Tá bom? Então Você pode enviar Os seus comprovantes Pode enviar o seu testemunho Seu pedido de oração Para o WhatsApp 011-974 86-9694 Tá bom? Eu te abençoe Em nome de Jesus Todo mundo já ouviu? Salmo 91 Versículo 1 e 2 Diz assim Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Vamos dar uma paradinha aqui Nós já falamos isso Nos cultos anteriores No culto de domingo passado Por exemplo Quando nós começamos Essa caminhada de fé E eu falei a respeito De habitar na palavra Pastor, quando é que eu estou morando na palavra Quando eu estou agindo Segundo a palavra A Bíblia diz assim Deus nos protege Eu estou dando um versículo Que o missionário Deu ontem No culto das 14 horas E eu sei que vai Abrir o nosso entendimento Está lá em Isaías Capítulo 32 Salmos Aí vem provérbios Eclesiastes Cantares Aí vem Isaías Capítulo 32 Em nome de Jesus Olha só o que diz O versículo 2 E será aquele varão Como um esconderijo Contra o vento Como um refúgio Contra a tempestade Como ribeiros de águas Em lugares secos E como a sonda De uma grande rocha Em terra sedenta Eu disse nos cultos anteriores Aqui a respeito Desse versículo 2 Ele diz que aquele varão Que varão é esse? O próprio Senhor Ele está se relacionando Dizendo a respeito Do próprio Deus O Senhor Aquele varão Será como um esconderijo Deus se torna Um lugar Onde as obras Do inferno Não nos encontra Eu disse Como aquela criança Que vai brincar Esconde-esconde Qual que é O intuito da brincadeira Esconde-esconde É que você é encontrado? Não O intuito é Você é encontrado Muitas vezes o inimigo Não tem conseguido Nos encontrar Ou tocar em alguma Água da nossa vida Quando nós habitamos Na palavra Nós estamos guardados Protegidos Selados Por essa Por essa verdade Ele diz que ele se torna O nosso Senhor O nosso O nosso esconderijo Contra o vento Contra as circunstâncias Contrárias Aquilo que muitas vezes Nós nem esperamos Que venha Mas a sombra e surge Quando nós estamos Passando Mas agora Está tudo tranquilo Está tudo beleza Está tudo encaminhando Mas de repente Vem alguma coisa Contra Ele diz que ele se torna O seu esconderijo E diz mais E o seu refúgio Contra as tempestades As tempestades São aquelas situações Que aparentemente Se tornariam Situações Até normais Não Olha É por causa Do tempo seco É por isso Que ataca Minha limite É por isso Que eu tenho problemas Asmáticos É por isso Que a pessoa Até usa Vamos dizer Dos interferes Da natureza Para apoiar Uma ação Do inferno Não é só Mudar o tempo Eu sinto uma dor Olha Eu sinto dores Nos ossos E tudo mais Ele diz Que ele se torna O seu refúgio Contra essas tempestades Que muitas vezes O menino vem E vem para acabar Aí eu tenho o exemplo Dos discípulos Que Jesus estava No barco Com eles E a palavra De Deus Diz que Jesus Estava dormindo Às vezes Cristo está Na nossa vida Mas está dormindo Como é que nós Estamos levando A nossa vida Com Jesus Me desculpe Há pessoas Que já estão Até usando a pandemia Para se distanciar De Cristo E diz mais aqui Com ribeiros De águas Em lugares Semos Só que eu dei No curto anterior Das onze horas E eu falei Que Deus traz A vida Aonde já não há mais Ele diz Que ele faz Rios Em erros Ou seja Naquele lugar Deserto Sem vida Sem expectativa De mudança Pastora Se é deserto Vai continuar Deserto Deus faz a diferença Deus muda As situações Para provar Que ele continua Sendo o senhor Das nossas vidas E ele diz agora E com a sombra De uma grande rocha Em terra Sem Vamos talvez As lutas Que tem vindo Estão sendo tão grandes Que você tem dito Que não está mais aguentando Nesse tempo De isolamento Eu atendi Muitas pessoas Tanto Presencial Quanto Pelo telefone Pelo WhatsApp Pelo message Atendi Muitas pessoas E muitas pessoas Já não estavam mais Aventando Não em isolamento Tinha pessoas Que já estavam Vindo para Deus Levar Não aumentava Mais essa situação Ah, pastora Pelo menos Não tem paz Não tem Uma tranquilidade Talvez você Não está mais Aguentando De olhar Para o seu marido E vê-lo Ainda dominado Pelo vício Do álcool Ou pelo vício Que está envolvido Em meio Das drogas Nas más Companhias Há pessoas Que já estão Lavando as mãos Com pilatos Achando que Mas quando Ele diz Será Como uma Sombra Você já Andou Naquele sol Quente E o seu Desejo É encontrar O que? Uma Sombra Tem pessoas Que mudam Até de lado Da rua Não Vamos Daquele lado Porque Daquele lado Tem o que? Tem sombra Porque traz Um certo Descanso Olha o que O nosso Deus se torna Na vida Daquela Pessoa Que confia Nele Que faz Dele O seu lugar De segurança Ele se torna Essa sombra De uma Grande Pé Deus não faz Coisas pequenas Porque o nosso Deus é grande Sabe Como é a nossa Fá Irmãos? Pensamos Que Deus só cura Uma dor de cabeça Porque é pequena Ou uma dor No pé Porque é pequena Mas quando Fala de câncer Ah Mas É uma coisa Mais difícil Né? Quando se fala De covid-dezenove Não Ih, pastor Está matando Muita gente Mas ele é o Autor da vida Ele é o autor E consumador Também Da nossa fé Não sei se você Tem acompanhado O SOS da fé Só no SOS da fé Até sexta-feira Tinha mais de Sete mil pessoas Que foram curadas Qual a oração Uma irmãzinha Uma irmãzinha Aqui da nossa igreja Porque a filha E a sobrinha Tinham sido diagnosticadas Com covid-dezenove A filha Foi um modo mais leve Mas a sobrinha Ficou muito ruim E quando ela soube Ela entrou em oração O médico mandou para casa Para tentar fazer o tratamento Em casa Para não ficar tão disposta Para o hospital E tudo mais Mas ela estava muito ruim Ela não tinha forças Para nada Nem para se alimentar Mas Ela já estava Com falta de água E tudo E ela entrou Na madrugada Em oração Para a sobrinha E ela disse Senhor Na minha família Essa praga Não entra E começou a orar No dia seguinte Ela ligou Maria da sobrinha Atendeu Como que está Fulano Deve estar Fazendo faxina Na casa Aquela que não estava Levantando da cama Aquela que não estava Comendo Aquela que sentia Fraqueza Era aquela que estava Fazendo faxina Geral Na casa O nosso Deus O que faz Ele diz aqui Que ele será Como a sombra De uma grande rocha E que é sedenta Talvez você está sedento De ver O poder de Deus Passou Eu estou sedento Eu quero ver o milagre Nós irmãos Ainda não chegou o fim Não acha Que tudo está perdido Ah então Eu vou jogar tudo Para o alto Porque Deus não me ama Ele te ama tanto Que te coloca Nesta sombra Num lugar de descanso Só para você Aprender a confiar Somente nele E mais em mim Fala Deus eu preciso Habitar Dessa sombra Eu preciso Estar debaixo Dessa sombra A Bíblia diz Que debaixo Das asas Do Senhor Nós estaríamos seguros É o que diz É o que diz o Salmo Noventa e um Vamos ver lá Olha só Só para nós voltarmos Um pouquinho Versículo 3 Porque ele te livrará Do laço do passanheiro Da peste perniciosa Olha o versículo 4 Ele te cobrirá Com as suas Asas Penas E debaixo Das suas asas Estarás Seguro Na sua A sua Verdade É O escudo E broquel Se você está Andando na verdade Os dados Do diabo Não te atorcam O que a palavra De Deus Tem nos falado Ouça o que a Bíblia Tem nos ensinado Por esses dias A nossa confiança Tem que estar No Senhor E naquilo que a palavra Dele Tem nos falado Deus eu vou me Apregar ao Senhor As suas asas O Senhor vai me cobrir Meu Deus Eu não vou Ser atribuída Pelo mal O Senhor Será a minha proteção E eu vou descansar Na promessa Descansar na promessa Vai ficar Será que Deus Agora me ouviu? Ou será que agora Deus me ouviu? Não Senhor Eu já ouvi Então se eu habito Eu estou protegido Se eu moro Na palavra Se eu ajo De acordo Com a palavra De Deus Eu estou protegido Por ela Ela se torna O nosso escudo A nossa maior Proteção espiritual Seja qual for A intenção do inimigo E a Bíblia diz Que ele vem Ele vem pra roubar Ele vem pra matar Ele vem pra destruir O desejo do inimigo É destruir Por completo A vida de uma pessoa Mas aquele que descansa É Deus Tá pregoso A Bíblia fala Deleita-te no Senhor Por que você deve estar Descansando? Você orou? Deus Eu já ouvi Eu não vou perder A minha paz Não vou perder A minha alegria Deleita-te no Senhor E Ele Ele vai se A desfazer O desejo do coração A minha necessidade Será sufrida Pelo Senhor A bênção Que eu preciso Ele entrará Em mim Agora viver agitado Sinal que eu não confio Em Deus Eu tenho que olhar Para aquilo que as escrituras Me falam E eu vou clamar O que diz lá Em Gerequias 3 Capítulo 3 Capítulo 33 Versículo 3 Clamas a mim E responde a ti Anunciar de coisas grandes O teu Deus É Deus de grandeza Não pense pequeno Porque não pensa pequeno Ao seu respeito Já vou ver aqui Um caso De uma Acho que foi a primeira igreja Não foi a primeira igreja Que eu dirigi não Uma igreja que eu dirigi Uma irmã Ela veio De oração Porque ela tinha o sonho O sonho de ter a casa própria Ela falou assim Pastora Eu vou pegar o projeto de vida Eu vou orar Eu quero sair da minha casa própria Olha Mas ele foi lá No meio do mar Irmão Você recebe O que você pede Aí passou A virada do ano Ela entregou o projeto de vida A casa dela Toda a casa dela E a igreja Toda a família E Foram para a igreja Demorou muito Ela contou a bênção Pastora Comprei minha casa própria Estou lá feliz Glória a Deus Onde que é Ah pastora Era uma cidadezinha pequena Aí Tal, 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 tal Amém Mas lá Tem igreja Mas botar tanto Porque a gente vai para a igreja E eu Tudo bem Passou um mês Passou dois meses Passou três meses Passou seis meses Eu cheguei Na igreja Quando vai para a igreja Só não comprou a casa própria Comprei pastora E quando a casa vai mudar Deus me livre Morar naquele fim de mundo Eu falei Por que? Não pastora Aqui não é lugar para a gente morar não Eu não vou morar Já falei para o marido Eu falei Mas irmã Como é que a senhora pediu a Deus Eu queria uma casa própria Nem que fosse No meio do mar Depois não Eu queria uma casa própria Ah Meu irmã Cuidado O que você pede O que você recebe É aquilo que você confia Que Deus vai fazer Agora Se você pedisse Que Deus Deus eu quero uma casa Que nesse bairro Ou tal rua Essa Deus vai te dar de acordo Com o que você pede A pessoa se pede A transformação do marido Deus transforma o marido Mas transforma em que sentido Você quer a transformação Não é só para ele ser Uma pessoa carinhosa Mas sem salvação Ah eu quero A transformação do meu filho Se Deus quiser Meu filho vai ser Deus o amado Mas sem a libertação Em Cristo Peça salvação Com a salvação As outras bênçãos vêm A palavra salvação Vem do grego Sovo Sovo Enrola tudo O que é necessário Para a nossa vida Prosperidade Vida eterna Libertação Cura divina Tudo que é necessário Para que tenhamos Uma vida quieta E sossegada A salvação Que há em Cristo Gera Mas as vezes Nós não sabemos pedir Ou nos falta Essa confiança De saber Que se eu habito Uma palavra de Deus É Ele que vai ser É Ele que vai ser O meu descanso Eu vou descansar Eu orei Jesus Eu orei Essa situação Já está transformada Eu orei E minha família Já está abençoada Descanse Deus Ele diz lá Lá em Exalias No capítulo 32 Que Ele seria Como uma sombra De uma grande pedra Ou seja Deus não te dá Qualquer coisa Ele não te dá Um descanso hoje Para amanhã Você ficar preocupado Como é que vai ser Então Ele te dá A bênção Para que você Desfrute dela Todos os dias Ele te dá A bênção Para que você Possa alcançar A graça Dele E desfrutar Dessa graça Em todo o tempo Mas talvez Você já está Cansado Lembra Dos discípulos Trabalhavam A noite toda Ainda não tinha Sido chamado Por Jesus Para serem discípulos Mas eles haviam Trabalhavam A noite Toda Não tinha apanhado Um peixinho Sequer Já estavam Lavando as redes Já estavam Destindo Quando Jesus Falou Olha Faz-te ao mar alto Lançai as Vossas redes Para pescar Perguntou assim Senhor Olha Eu sou pescador Eu conheço O mar Nós trabalhamos A noite toda E nada Apanhamos Mas Por causa Da tua palavra Eu vou lançar A noite Olha A confiança Pedro pegou Seu vaquinho E foi A Bíblia Tinha que ele Chamar os Barquinhos Que estavam Na praia Para ajudá-los Por causa Da grande Quantidade De peixes A Bíblia A Bíblia A confiança A confiança Vai trazer A ousadia E a ousadia Vai trazer A fé E junto Com a fé Vem o seu Milagre Em nome De Jesus Amém Jesus Glória a Deus Vamos Aplausos Do nosso Nosso Senhor E salvador Jesus O último Ponto De hoje Eu vou Falar Sobre aqueles Que irão Ver A glória De Deus Então Se você tiver A oportunidade De acompanhar Em segundo Cada ponto Eu falei um pouquinho A respeito Dessa proteção Em nome Do Senhor Jesus Eu convido Você Estar em casa Você quer estar Aqui A curvar A sua cabeça Fechar os seus olhos Porque vamos nos preparar Agora Para a santa Ceia do Senhor Em nome Do Senhor Jesus Querido Deus E poderoso Pai Primeiramente Jesus Nós damos Glórias Ao teu nome Porque em tudo O Senhor Nos faz mais Do que vencedores E hoje Deus Hoje Estamos No repouso Do Senhor Estamos No descanso Das nossas vidas Ah Pai Há pessoas Que já não estão Mais adotando Às vezes Meu Deus O desejo De parar O desejo Meu Deus De deixar Ver até onde Essa situação Vai Há pais Que já não estão Morando mais Pelos filhos Nem os filhos Pelos seus pais Ah Meu Deus Há pessoas Que já não moram Mais pela família Porque acham Que ninguém Quer saber Nada de Deus Há pessoas Que estão Abandonando Aquilo que Deus Colocou Nas mãos Dele Nas mãos Dela Meu Deus Porque veio Um vento Impetuoso Como aquele vento Eurabilão Que veio Contra Paulo Mas Senhor Nós invocamos A Ti A Sra E clamamos A Deus Pela Tua presença Aqui neste lugar Invocamos O Teu nome Que é sobre todo nome Para que a Tua palavra Venha se cumprir Em nós Para que o Teu Espírito Santo Meu Deus Venha se manifestar E consumir Como Jesus Ajuda-nos Agora Ajuda-nos A olhar para Ti Com os olhares Do amor Ora para nós Com os Teus olhares Também Dizem Pode Essa pessoa Que está dizendo Deus Eu preciso me lavar Eu preciso me purificar O meu coração Muitas vezes Me guardar O horário Me recebe ventos Meu Deus Meu Deus O meu coração Tem se solado Para a caixinha Meu Deus De tudo que vem Eu tenho aceitado E herdado E contaminado Mas agora Deus Agora nós pedimos Senhor Vem nos livrando Vem nos livrando Vem nos livrando Vem nos livrando Por omissão Por pensamentos Seja meu Deus Até mesmo Ao que nós estamos Guardando Mais profundo Do nosso interior O Senhor Nos conhece É o Senhor Que ensonda Nessa hora O Senhor É aquele que nos faz Meu Deus Sermos guiados Pelas águas Da Tua justiça Queremos Ter uma graça Queremos Ter o Teu poder Senhor Em nome de Jesus E pedimos Vá para-nos Nessa hora Em nome de Jesus Lava o meu coração Jesus Lava o meu coração Jesus Lava o meu coração Lava o meu coração Jesus Jesus Lava o meu coração Lava o meu coração Jesus Lava o meu coração Lava o meu coração Lava o meu coração com o grado de Jesus. Glória a Deus. Queridos, antes as irmãs servirem a santa ceia deste dia, a palavra de Deus diz examinar é o homem a si mesmo. Então, coma no pão e dentro do cálcio. Então, você vai tomar essa decisão de participar. Lembre-se, não deixe o diabo fazer com que você volte às práticas antigas. Até porque para muitos é algo docente, mas que contraria o colado. Faz você entender o direito da salvação. O meu nome também está escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Amém? Então, na frente vai o pão, atrás vai o suco de uva, não toma, não coma, não beba, nós vamos participar juntos. Vem louvando a Deus de todo o seu coração, em nome de Jesus. Cristo Cristo já nos separou, com a mancha que nos sobrou, e a glória que nos sobrirá serão, com o celeste alma na, com o celeste alma na, que de graça deixará. vencerá, vencerá o mestre chama-te, vencerá vencerá, 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 vencerá o mestre que nos sobrou, e o fogo e o fogo e o som se dá. O fãs multiplicou, a alegria transformou Vem com a mim, com a Jesus vencerá Vem os segundos a lutar, sem os peixes a lutar Mas os segundos mandam a outra direção Adorar, adorar a caridão Vem o fogo e peixe o pão E Jesus, que é o som, que dá ser Davi Vem, vem, quem será? Quem será? Vem, vem, quem será? Hoje, no mero canelão Os segundos mandam a ser presos Vem, quem será? Vem, quem será? É que Cristo vai crescer e a dor vai crescer Seu lugar ao lado do Senhor, Jesus E a pôr e sua pôr 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 Lá do céu e a pôr E a pôr e sua pôr Vem, senhora Me fi o almoço Mesmo onde E o quiró canım E a pôr e sua pôr E o húmpo bom E a pôr e sua pôr E a pôr E a pôr e sua pôr E a pôr e sua pôr E a pôr e sua pôr Com os seus olhos fechados, mas o seu coração bem aberto para o Senhor, levante para os céus agora o pão, porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e a verdade graças o partir disse, tomar e comer, isto é o meu corpo que é partido de nós, Senhor Jesus, que agora sobre este pão esteja a força do Senhor, a Deus a mesma força que estava no alimento que Elias comeu e o fez caminhar por 40 dias e 40 noites sem sentir fome, Pai, há pessoas que precisam da tua força, há pessoas que precisam da tua culpa, Jesus seja no corpo, na alma ou até mesmo no espírito, Pai, em nome de Jesus, coloque esta noção, repita-se comigo, Senhor Jesus, eu vou participar do teu corpo que foi morrido por mim lá na cruz e eu faço isso em memória, Senhor, e sinta a glória do teu corpo que foi morrer por mim lá na cruz e eu faço isso em nome de Jesus. Amém. 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 Cale-se ao Novo Testamento, meu santo. Fazer isso todas as vezes que me perdem, dizem que mora de Deus. Porque todas as vezes que comemos deste pão, me repesejo cálice, anunciais a morte do Senhor até que me venha. Pai, estamos na nova criança. Hoje o pecado não é mais encoberto. Hoje o pecado é diado de nós. Meu Deus, quando essa pessoa participar do Seu sangue, que ela venha ser completamente livre, para a Tua glória. Evita-se comigo, Senhor Jesus. Eu vou participar do Teu sangue que foi derramado por mim lá na luz. E eu faço isso em memórias. Participe agora do sangue que eu acordei. Aleluia. Amor, Aleluia. Obrigada, Jesus. O Seu peço que foi pago naquela cruz não foi só. Hoje somos livres, livres para te adorar. Hoje somos livres para te servir, oh Pai de amor. 둘朝 e vermo que eu acordei. Amor, Aleluia. Que não possamos diminuir mais do Senhor e do Senhor Em nome de Deus É bem-vindo a Ti Filha sobre nós Tua tua glória 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 Filha sobre nós Com a tua chama Me sentia Me sentia Me sentia Me sentia Vou me deixar queimar Vou me deixar queimar Vou me deixar queimar Meu coração Vou me deixar queimar Vou me deixar queimar Vou me deixar queimar Tchau, tchau. 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 por um aplicativo que já é conhecido pelas crianças, que é esse aplicativo Zoom, que muitos professores têm até utilizado como uma ferramenta escolar, por esse momento tão necessário, né? Em nome de Jesus. E como nós não estamos tendo escolinha, as tias providenciaram a EBC. Todas as quintas-feiras, às sete e meia da noite, a criança entra no Zoom, a tia vai mandar o link, né? Ela entra no Zoom e participa. Quinta-feira teve a primeira tarefa, quinta-feira agora vai ter a segunda, né? Cada quinta-feira uma tarefinha diferente, o que o pai pode fazer, a mãe pode preparar a criança em nome do Senhor Jesus e as crianças estarão recebendo um kit como este aqui, ó. As crianças estão fazendo o propósito, né? Em nome de Jesus. Aqui tem a botija com azeite, por quê? Qual que é a intenção, pastora? A intenção é de abençoar o nosso lar. Então a criança vai ser um mediador de Deus dentro da casa dela. né? Um instrumento do Senhor. O azeite e a aliança. Ali ela se representa o pacto, né? Que ela vai fazer diante do Senhor, em nome de Jesus, pela vida dela, pela família. Ah, pastora é só criança. Irmãos, Jesus sendo criança ensinava no templo. O nosso missionário, com seis anos de idade, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca me mostreça a fé de um pequenino. Pelo contrário. São aqueles corações puros que Deus trabalha. Então nós temos que ensinar sim os nossos filhos a andar no caminho do Senhor, pra que quando estresseiro, não venha se desviar dele, em nome de Jesus. Então você que tem criança em casa, né? Neto, neta, ou pastora, eu tenho filho, eu tenho sobrinho, tá em casa. Pega depois esse encargo aqui. E você que nos acompanha, você pode entrar no celular. Esse aqui é o celular da Tia Quero, né? É o 951-19-9457. Aí ela vai incluir você lá no grupinho, pra poder enviar pra vocês as tarefas. Quinta-feira agora é a noite do branco. Né? A criança vai estar vestida de branco. O tema é Ligado com Deus. Aí vai ter o chocolate quente. Aí prepara um chocolate quente pra criança. Espero que seja frio, né? O pessoal tomar chocolate quente com calor, né? O chocolate quente, porque às vezes a criança nem toma chocolate. Toma um outro, um chocolate sem lactose, alguma coisa nesse sentido. Aí a mãe vai preparar. Aí tem a experiência científica, que elas vão explicar, as brincadeiras, lanterna, tudo certinho, o que precisa ser preparado. Aí a mãe vai acompanhando e a criança vai... Por que sete e meia da noite? Por que não vai atrapalhar a criança no horário escolar, pra estar fazendo as tarefas da escola? Eu achei engraçado esses dias, meu filho, meu filho, fazer essa aula online. Um amiguinho dele colocou assim, Professor, por que o senhor fica fazendo chamada de vídeo pra nós nessa hora? A gente tem muita coisa pra fazer. Deu vontade de responder, né? Põe, mas essa hora é a hora de estudar. Né? Eu falo pro meu filho, agora é a hora de estudar. E eu me enrolo assim, por que o senhor não faz no outro lado? Olha, eu, por exemplo, tive que sair pra cortar meu cabelo. Eu não me aguentei. Eu sento do lado ali, eu não me aguento, porque eu só sei... Eu tive que sair pra cortar o meu cabelo. Então, eu acho que não é uma boa ideia o senhor continuar fazendo. Essa criança de 11 anos falando assim com o professor, eu falei, não, não tô acreditando uma coisa dessa, não. Aí, o meu filho... Olha só, mãe. Eu falei... Eu olhei e falei, não faz nas ideias dele, não. É a hora de estudar. Pode fazer. E eu pego o pé mesmo. É hora de tarefa, hora da tarefa. Hora da escola, é de estudar e de estudar. Ele fala, não, o professor não mandou nada. Eu já fiz tudo que o professor mandou. Se você fez tudo que o professor mandou, leu tudo isso, li, fiz, fez, fiz, então tá bom, então já fez, tá lindo. Quando chegar a outra aula, você entra na outra aula. Eu sou bem sistemática. Quando chegar a hora de voltar, e espero que não seja com essa data ali, né? Espero que entenda que a criança não aguenta ficar sem abraçar, sem beijar o amiguinho, né? A criança não tem essa percepção. Até adulto, irmão, tem de uma manhã, tem mais de uma criança, né? Mas, enfim, tudo tem seu tempo, né? E eu falei assim, não vai nas ideias dele, não. Mas a criança já tem uma habilidade, consulta. Talvez o pai e a mãe não tenham, mas a criança já tem. Então, você que está em casa, entre em contato com a tia Kellen, o celular é 951-19-9457, tá bom? Vai ser bênção para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para o seu sobrinho, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nosso próximo culto será às 18h30min. Um forte abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Reá-Libert